Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje eu preparei uma lista de sinais de depressão que vocês devem ficar muito atentos, porque caso você tenha esses sinais, você deve procurar ajuda sim. Pessoal, eu sou o Dr. Nivaldo Teles, eu sou médico neurocirurgião especialista em dor e coluna. Pessoas com fibromialgia têm três vezes mais probabilidade de ter depressão no momento do diagnóstico do que as pessoas sem fibromialgia. Isso é um dado muito interessante para vocês. E quanto mais cedo você identificar esse problema, mais fácil será o tratamento. E por esse motivo eu preparei essa lista para vocês com uma série de sinais que podem indicar depressão. Qual que é o primeiro deles, pessoal? Sensação de vazio e tristeza. A presença do vazio ou tristeza geralmente manifesta-se de um rosto triste, olhos caídos, olhar para baixo, postura de depressão, que a pessoa fica com os ombros caídos. Isso é sinal de depressão. É comum que a pessoa que tem uma crise de choro ou que chore muito, tem as falas voltadas para o pessimismo, pensamentos negativos, de culpa, de baixa autoestima, também são sintomas de depressão. O segundo é a falta de vontade de fazer as coisas, falta de vontade de realizar atividades no dia a dia, atividades corriqueiras, que antes a pessoa sentia prazer e que nesse momento ela não tem mais prazer para fazer aquilo. Esse é o principal sintoma da depressão e ele geralmente aparece no estágio inicial da doença. Por isso, se você tem falta de vontade de fazer as suas atividades que você tem prazer, isso pode ser um sintoma inicial da depressão. Como, por exemplo, ir à academia, estar com amigos, sair para jantar, ir em festas, por exemplo. Desaparece e sem nenhum motivo a pessoa não consegue explicar por que não consegue fazer mais essas coisas. Ou seja, ela perde a motivação para fazer essas coisas que agrada e que deixa ela feliz. Nesse sentido, apenas a vontade de não fazer nada. Isso são sintomas de depressão. Outro sintoma de depressão é a falta de energia, o cansaço constante, que impede a realização de atividades diárias, de higiene pessoal, de se alimentar, de ir à escola, de ir ao trabalho. Também pode indicar depressão. Ou seja, a pessoa quer ficar mais dentro de casa, fica mais na cama, a camada fica mais quieta, fica assistindo televisão o dia inteiro. Isso também pode ser sintomas, sinais de depressão. O quarto sintoma que você deve ficar atento é a irritabilidade. Você se estressa com facilidade, perde a estribeira rapidinho, fica tenso rápido. Tem ataques de raiva, tem sintomas de tremores, vontade incontrolável de gritar, né? Pode estar suando excessivamente. Esses são sintomas indiretos de depressão também. Outro sintoma que é muito comum, insônia, dificuldade para dormir, acordar no meio da noite e começar com pensamentos negativos, principalmente por volta das 3, 4 horas da manhã e não consegue voltar a dormir, também pode ser sintoma de depressão. O sexto sinal, pessoal, é o pensamento de morte, é o pensamento no suicídio. Esse já é um estágio avançado da depressão. Isso é muito sério, muito grave. Então, o conjunto de todos esses sintomas da depressão pode fazer com que a pessoa tenha pensamentos desesperadores de morte e suicídio, considerando essa uma solução para escapar da situação que ela se encontra naquele exato momento. Pessoal, mas lembrar que depressão é ficar lembrando do passado. Quem vive do passado é museu. E o passado a gente não consegue mudar. A gente consegue mudar o aqui, agora. O que vai pra frente a gente não consegue. Tem outros sintomas, outros sinais de depressão que podem estar mascarados. Por exemplo, o uso abusivo de álcool, uso de drogas, falta de concentração, perca da vontade de comer, falta de apetite, dores de cabeça constantes, também são sintomas indiretos de depressão. O ideal é que se você tiver um ou mais desses sintomas que citei, você procure a ajuda de um psicólogo ou de um médico. Quanto mais rápido você identificar esses sintomas, mais fácil será de resolver e ter tratamento. Por hoje é isso. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque com certeza ele pode ser útil para alguém que você conheça, algum amigo, algum parente. Um beijão pra vocês.